Fica à vontade. Mas, no caso do Charme, a gente tem uma classe de decaimentos que são suprimidos por cabelo, onde pode haver violação do CP, porque a gente precisa ter duas aptitudes que interferem e essas amplitudes têm que ter fases fracas e fortes diferentes. A fase fraca vem dos diagramas, quando você tem um acoplamento do C com o quark S e do C com o quark D. Quando essas duas amplitudes existem, então, o âmbito total é uma interferência delas e aí com essa interferência a gente tem acesso à fase. Eu já pensei logo, qual é a parte principal, por exemplo, do código dos caras, de vocês, no caso, que agora eu quero deixar isso bem explícito. Eu quero pegar um capipi, eu quero ver as oscilações, essa coisa toda, fazer um gráfico daquele, como você mostrou, que tinha muito legal, eu achei aquilo fantástico, aquele gráfico de oscilações. Aquilo é muito bonito. Vermelho com azul. Eu pensei, cara, como é que... E em função do tempo ali, fazer um gráfico em função do tempo é um negócio que você faz sempre na física, mas às vezes na física de alta energia, para você fazer um gráfico em função do tempo ali, às vezes meio... A gente mede a distância entre o ponto de produção e o decaimento. Conhecendo o momento, a gente sabe o tempo. Ao contrário do CMS e do Atlas, o LHCB tem um sistema de identificação de partículas, de radrons, que o CMS e o Atlas não têm. Não têm. E uma resolução de momento melhor. Então, a gente consegue fazer mais coisas nessa área do que o CMS e o Atlas. É, pois é. Então, lá o que a gente tem a resolução temporal... A resolução temporal é ótima, mas é tudo... Agora, talvez, no próximo upgrade melhore um pouco, mas tudo que a gente tem lá era coisa de ordens de bungee crossing, ali de 25 nanosegundos, 25 nanosegundos, aquela coisa toda, né? Então, a gente não tinha essa... Pelo menos, até quando eu parei de fazer análise com D0, essa coisa toda, não tinha essa possibilidade, assim, né? Mas, pô, legal. Muito legal, cara. A gente aqui trabalha, enfim... Bastante animado. Não, é... Uma física muito legal. Muito legal, né? Entrando aí os alunos... Entrando aí os alunos... Entrando aí os alunos... E aí E aí Bom dia, pessoal. É a nossa última aula. Como nas outras, vamos esperar um pouquinho para que mais colegas de vocês se conectem, tá bem? Dois minutinhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar, então. Então, na aula de hoje, nós vamos ver rapidamente o mecanismo de Higgs, o que a gente sabe e como descobrimos a existência da matéria e da energia escuras. E uma coisa que tem um resultado um pouco inesperado na perspectiva de encontrar uma física nova, que é o experimento G-2. Bom, então, começar pelo mecanismo de Higgs. Quando a gente olha a Lagrangiana, que é D, a gente tem quatro termos. O termo cinético do campo do elétron, o termo de massa, o termo de interação e o termo cinético do campo de fóton. O termo cinético é a propagação como partícula livre. Essa Lagrangiana, nós vimos, ela é invariante por transformação local de Gage, ou seja, eu redefino o campo vetorial e redefino o campo do elétron de tal forma que essa Lagrangiana fica invariante. E esse princípio da invariância por transformação local de Gage é o princípio em torno do qual o modelo padrão é construído. Ocorre que, para que esse mecanismo funcione, essa invariância seja uma propriedade das interações, que determina a forma como elas ocorrem, todos os bósons têm que ser partículas sem massa. Porque, se eu introduzo um termo de massa, do fóton, por exemplo, eu quebro a invariância por transformação de Gage. A adição desse termo vai implicar em termos adicionais, portanto, isso aqui vai ser diferente do original. Então, é preciso encontrar uma forma de atribuir massa aos bósons de Gage sem quebrar a simetria do Gage. E isso é o mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs, propriamente dito, é uma construção extremamente engenhosa e, assim, é muito técnica, seria eu apresentar em detalhes o que é, como funciona o mecanismo de Higgs. Teria que entrar em muitos detalhes, porque é uma coisa bastante técnica. Então, o que eu vou fazer hoje é mostrar a ideia geral e falar como que o Higgs foi observado. Quando a gente vai consertar alguma coisa que está faltando, uma teoria, a gente adiciona, geralmente, adiciona termos à Lagrangiana. Então, essa foi a ideia inicial, adicionar à Lagrangiana um campo de spin zero que se acople com os férmios, com os bósons, WZ, mas não com o fóton. E esse é o campo de Higgs. No modelo padrão, existe uma unificação entre a teoria fraca e a teoria eletromagnética, que é a teoria eletrofraca. Isso foi feito no final dos anos 60, por Weinberg e Salam. E a ideia é que, no início do universo, quando a temperatura era muito alta, os bósons eram partículas sem massa e não havia diferença de intensidade, não havia diferenças entre a interação eletromagnética e a interação fraca. Então, a gente vai falar sobre a teoria fraca À medida que o universo expande e esfria, ocorre uma transição de fase. Nessa transição de fase, o campo de Higgs atravessa uma queda no potencial e ele vai para o valor do vácuo, que é diferente de zero. E, nesse momento, surgem as massas dos bósons vetoriais e a interação eletromagnética e a interação fraca tornam-se coisas distintas. Esse é um momento crucial onde ocorre o fenômeno da quebra espontânea de simetria. Isso significa dizer que o campo de Higgs não tem as simetrias que tem a lagrangiana. Um exemplo do que seja essa transição de fase acompanhada de uma quebra espontânea de simetria pode ser visto no ferromagnetismo. O ferromagnetismo é uma propriedade de alguns materiais que em determinadas regiões você tem uma magnetização permanente. Quando a gente está em uma temperatura muito alta, acima de uma temperatura crítica, que é a temperatura de Corrida, os spins dos átomos estão desalinhados. O magnetismo é o efeito do alinhamento dos spins. Essa é a origem do magnetismo. Então, esse sistema desordenado tem uma simetria esférica. Em qualquer região que você esteja no material, o aspecto é o mesmo em qualquer direção. Quando a gente resfria a amostra e ela passa pela temperatura de Corrida, todos os spins se alinham em uma única direção. E aí o material se torna magnetizado. Ocorre que essa direção, onde todos estão alinhados, pode ser qualquer. De forma que, se eu repetisse esse processo, aqueço, desaqueço, aqueço, desaqueço, aqueço, em cada repetição, os spins iam se alinhar em uma direção diferente. A gente não tem como saber, de antemão, aonde os spins vão se alinhar. Os spins alinhados, então, o estado fundamental é o vácuo desse sistema, que tem uma energia que é diferente de zero. A energia do vácuo não é necessariamente zero, porque o vácuo não é vazio. E a gente vê que o vácuo desse sistema é infinitamente degenerado, ou seja, existem infinitas orientações, infinitos estados que têm a mesma energia, mas que diferem entre si pela direção em que os spins estão alinhados. Então, esse é o processo da quebra de simetria. Eu tinha uma simetria que, numa transição de fase, ela desaparece. Então, no caso do campo de Higgs, que foi adicionado à Lagrangiana, ele tem um termo cinético e um potencial. O potencial tem essa forma onde esse termo é um termo associado à massa do campo, e esse termo é associado ao acoplamento do campo com ele mesmo. Quando esse valor é positivo, o estado de valor mínimo do potencial, o vácuo do sistema, é zero e, nesse caso, tudo é bem comportado. Mas, se esse termo, Mi2, é negativo, então, a situação que eu tenho é que o estado de mais baixa energia, agora, não é zero. E, além disso, qualquer ponto nesse plano aqui tem o mesmo valor, o campo tem o mesmo valor, o potencial tem o mesmo valor. Então, a gente tem uma situação semelhante a essa em que há infinitos estados que são o vácuo do sistema. As partículas vão adquirir a massa na interação com esse campo de Higgs. Esse campo é um campo complexo e ele precisa ser escalar, porque o escalar, como não tem spin, vale essa degenerescência. Não há uma direção preferida. Se o campo tem spin vetorial, aí você passa a ter uma direção preferencial, porque o momento angular tem que conservar, e aí esse campo não serve para esse mecanismo. Então, grosso modo, a gente pode ter oscilações em torno do mínimo, tanto nessa direção, onde a gente muda o valor do campo, como oscilação nessa direção em que você não sai do vácuo. Então, essas oscilações em torno do vácuo, tomando, por exemplo, o Φ2 igual a zero. Então, a gente está no plano V, Φ1. Essas oscilações aqui vão acabar dando a massa ao W ou ao Z, enquanto as oscilações em torno da posição de equilíbrio, mas passando de um estado do vácuo a outro, com o mesmo valor de V, que é o mínimo, essas vão fazer com que o fóton permaneça como uma partícula de spin de massa zero. A matemática envolvida aqui é bastante complexa, então a gente precisaria de uma ou duas aulas só para explicar em detalhe como é o mecanismo em si. Mas a ideia é que a gente faça uma expansão em torno desse valor mínimo nas duas direções, e disso daí vai resultar o acoplamento do W e do Z com o Higgs, enquanto o fóton não. A gente pode pensar, então, no mecanismo de Higgs da seguinte maneira, isso é uma série de cartoons que foram feitos no CERN e que eu acho que eles explicam bem qual é a ideia do mecanismo. Existe o campo de Higgs que permeia todo o espaço. Então a gente compara o campo de Higgs com uma sala cheia de físicos que estão esperando um convidado muito especial. Esse convidado aparece e isso gera uma grande excitação na sala. O convidado, então, vai da porta até a mesa onde ele vai falar, mas no caminho ele é cercado por admiradores e ele tem muita dificuldade de atravessar a sala. ou seja, ele ganha uma inércia interagindo com o campo de Higgs. Essa é basicamente a ideia do mecanismo, a interação das partículas com o campo, é a origem da massa. Mas, na teoria de campos, na quântica de campo, as partículas, a entidade fundamental são os campos. Na teoria clássica, os campos existem porque existem as partículas, elas têm as suas fontes. O campo eletromagnético tem como fonte a carga elétrica e o movimento dessas cargas. Na teoria quântica, a entidade fundamental são os campos e as partículas são estados excitados desses campos. Então, cada tipo de partícula tem um campo associado e as partículas são excitações desse campo. Isso significa dizer que o campo de Higgs também deve ter uma excitação. E aqui a gente vê nesse cartoon uma pessoa dizendo que o visitante não vem mais. Isso gera uma confusão e muita gente aqui se aglomera para comentar essa notícia. Então, essa daqui é uma excitação do campo de Higgs, que é o bóson de Higgs. Então, isso significa dizer que para que o mecanismo de Higgs foi uma invenção extremamente complexa e engenhosa para explicar a massa dos bósons de Higgs, para que esse mecanismo seja um mecanismo correto, seria necessário encontrar o bóson de Higgs. Daí a importância da descoberta do bóson de Higgs, porque ele confirma o modelo padrão. Se o bóson de Higgs não tivesse sido encontrado, a gente teria que procurar, então, uma forma pela qual as partículas adquirem massa. Vamos ver como foi a descoberta do bóson de Higgs. Ele foi descoberto em 2012 e como ele interage com quase todas as partículas e tem uma probabilidade de interação, a constante de acoplamento aqui, ela depende da massa da partícula, a gente pode, então, ter vários modos de decaimento do bóson. Lembrando que a massa do bóson de Higgs é 126 GV e que, portanto, ela é inferior à soma das massas dos dois seis ou dos dois W. Então, um é real e o outro é virtual. Os principais modos de decaimento dos bóson de Higgs que estão listados aqui nessa tabela decaem num par BD barra, num par W real ou W virtual. Essa estrelinha aqui significa que a partícula é virtual. e decai também em léptons, que no tau que é o mais pesado, num 6,4. Vai em glúse, em par Cc barra, vai num Z e num Z virtual e em dois gamas. Aqui, esse processo é muito raro porque o fóton não se acopla com o Higgs. O acoplamento envolve sempre uma massa, o fóton tem massa zero. Então, esse processo acontece em diagramas envolvendo luxo quântico, ou seja, mais de um vértice de interação, diagramas de ordem mais alta. É importante dizer que, assim como o valor da carga elétrica, a massa das partículas, que são os acoplamentos com o campo de Higgs, é um parâmetro livre do modelo padrão. O modelo padrão não tem como prever o valor desses parâmetros. Eles são o que são. A gente pode, no máximo, fazer uma medida precisa desses acoplamentos. e essa é uma das razões pelas quais muita gente não gosta do modelo padrão, porque ele tem parâmetros livres demais. os elementos da matriz CKM, os elementos da matriz neutrinos, que a gente vai ter daqui a pouquinho, os acoplamentos, são muitos parâmetros livres. No caso do decaimento em dois fótons, ele ocorre através de um diagrama que envolve um loop com quarks tops virtuais. Então, nesses decaimentos em que as duas partículas são reais, eles não podem acontecer porque não se conservam em nenhum momento. Mas eles podem acontecer quando a gente tem partículas virtuais. Então, nos decaimentos em dois férmios, vale, por isso a gente começa com o B e não com o T, porque a massa do T é maior, a proporção da probabilidade de decaimento segue a proporção das massas ao quadrado. Então, antes do LHC, havia no CERN o LEP e no Fermilab havia o Tervatron. O Tervatron era um acelerador que fazia a colisão de feixes de prótons com antiprótons. E o LEP chegou muito pertinho de descobrir o LEP, mas faltou pouco. De tal maneira que eles, quando a gente faz uma procura por um fenômeno e não acha, a gente estabelece um limite, um limite superior ou um limite inferior, dependendo da medida. E, nesse caso, os resultados do LEP e do Fermilab indicaram que o bóson de Higgs teria que ter uma massa maior do que 114 GV e menor do que 200 GV. Não poderia estar fora desse intervalo. Então, no CMS e no Atlas, o bóson de Higgs foi observado em mais de um canal. E aqui a gente tem um event display de uma interação em que o bóson de Higgs é produzido e vai decair em dois fótons. O sinal é a deteção de dois fótons. A gente vê que ele é tracejado, porque o fóton não vai deixar uma trajetória no detetor de posição, e uma alta energia no calorímetro eletromagnético. Essa representação aqui é comum. Essas torrezinhas, a altura delas é proporcional à energia que é depositada no calorímetro. No Atlas, observou-se o decaimento num C, num C estrela, seguido do decaimento dessas partículas em quatro elétrons. Então, aqui o sinal são quatro chuveiros eletromagnéticos de alta energia. Nesse desenho aqui, a gente vê a seção transversal do detetor, os feixes cruzam o plano da tela. Então, esses são os principais mecanismos de produção do Higgs numa colisão com o próton-próton, ou seja, um quark de um dos prótons, um dos quarks de um dos prótons emite um glú, o quark do outro próton emite um glú, há essa interação e se produz o Higgs. Pode acontecer também pela corrente carregada, emitindo um W, e aqui a gente tem um acoplamento com o Higgs. Então, apesar de ser chamado bóson de Higgs, esse mecanismo foi bolado no início dos anos 60, de forma independente por várias pessoas, mas acabou-se que se tornou conhecido como o mecanismo de Higgs. E no anúncio, foi uma grande efeméride no CERN, isso aqui é o auditório principal do CERN, onde estavam o diretor do CERN, os representantes, os coordenadores do CMS do Atlas, e o Higgs, que é esse cidadão aqui, que aparece meio de lado. Então, no caso do Atlas, os resultados que indicaram a existência do Higgs são representados aqui nesse gráfico, em que é computada a massa invariante de 4 léptons. Então, é possível que haja um decaimento em 4 léptons do Z. E aqui, então, a gente vai ver o sinal da produção do Z, esse em vermelho aqui é o modelo padrão. antes do Higgs. E aqui a gente vê um excesso de eventos, em torno de 126 GeV, que é o sinal do Higgs. No caso de dois fótons, é um sinal menos evidente, mas não menos significativo. Aqui, então, é a massa invariante de dois fótons, todos os fótons que são detetados de calorinos e eletromagnéticos, e faz combinações dois a dois, e calcula a massa invariante desses fótons. Se não houvesse o Higgs, a gente teria uma distribuição que seria dada por essa linhazinha pontilhada, que é o fundo. E aqui a gente tem o excesso do mesmo valor da massa que é encontrado no átomos. Então, assim foi descoberto o bóson de Higgs, e a importância dele é confirmar o mecanismo de Higgs, que é um campo que permeia todo o espaço e interage com quase todas as partículas, dando a elas a massa. Bom, vamos falar agora do experimento mu1g-2, que, no momento, é o experimento em que mais desafia o modelo padrão. A ideia é a seguinte. Toda partícula carregada que tem spin tem também um momento magnético, que funciona como um pequeno ímã. Na teoria de Dirac, o momento de dipolo magnético é proporcional ao spin da partícula. Como aqui todas essas grandezas são positivas, o momento magnético tem a mesma direção do spin. E esse fator G que aparece aqui, L é de Lépton, esse fator G é chamado fator giromagnético. Então, na teoria de Dirac, esse fator é exatamente igual a 2. Essa daqui. O spin da partícula colocado no campo magnético uniforme vai executar um movimento de precessão e o momento magnético resultante é duas vezes essa quantidade, vezes o spin da partícula. Então, esse diagrama representa o férmion interagindo com o campo magnético e com o fator giromagnético igual a 2. ocorre que as partículas, quando se propagam, também vão interagindo com as partículas virtuais nas flutuações do vácuo quântico. Então, existem pequenas correções a esse diagrama aqui que tem origem na interação eletromagnética, na interação radrônica. Aqui a gente tem radrons aqui no meio, e aqui a gente tem diferentes diagramas envolvendo fótons e propagadores de elétrons. E talvez haja uma contribuição de algo que a gente não conhece, alguma coisa de física nova, new physics. Essas grandezas da teoria eletromagnética são medidas com muita precisão. Então, para os muons, esse momento magnético anômalo, que é essa quantidade que excede o valor 2, a gente define o momento magnético anômalo como sendo g menos 2, no meio de g menos 2, e daí o nome do experimento de g menos 2. Essa quantidade é medida com extrema precisão. Precisão na... Aqui tem uma, duas, três... Na décima primeira casa decimal. Bom, então, a ideia é a gente medir a precessão do spin do muon. Isso é feito da seguinte maneira. Quando a gente envia uma partícula numa região que tem um campo magnético uniforme, nesse caso aqui é um campo perpendicular, saindo do plano da tela, a partícula executa um movimento circular, que é um movimento de síncroton de chão, que tem essa frequência. O spin da partícula, se a partícula tem spin, ela, na presença desse campo, também vai executar um movimento de precessão. Então, ela entra nessa região de campo magnético, ela tem dois movimentos circulares, o movimento da partícula como um todo e um movimento de precessão. Estou vendo aqui que tem uma pergunta. Pergunta do Arthur. Sobre o slide 13. Ele pergunta quantos sigmas são naquele plot do H gama a gama. Esses daqui, eu acho que certamente mais do que cinco. Eu não me lembro agora de cabeça, mas é maior do que cinco e menor do que oito, mais ou menos. Cinco sigmas, 99,999% de certeza. Então, existiria uma chance mil de que isso aqui, se fosse cinco sigmas, de que isso aqui fosse uma flutuação. Bom, então, é possível determinar essa frequência a gente sabe calcular essa frequência, levando em conta que a partícula é relativística, ela vai ser, tem esse termo e tem, que envolve o fator geomagnético, e tem um menos gama que multiplica a frequência de cinco. de tal maneira que, se eu subtraio as duas, eu tenho a frequência de precessão anômala, que é proporcional ao momento magnético anômalo. Então, o que eu preciso medir é a frequência, isso aqui eu conheço, é a frequência de precessão do espinho do muro. Isso é feito da seguinte maneira. Esse experimento que foi no Fermilab, antes teve um experimento que usou o mesmo magneto, que é esse aqui, em Brookhaven, que, por sua vez, foi uma repetição melhorada de um experimento feito no Fermilab. E a ideia é a seguinte, começa com um feixe de prótons que incide sobre um alvo, produzindo, na maioria dos casos, pions. Então, o feixe de múlons é produzido porque os pions decaem, basicamente, num par com um neutrino. Certo? No caso do Fermilab, eles usaram pions positivos e múls de carga positiva. Então, como tem a conservação do momento angular, no referencial de repouso do pion, que é uma partícula de spin zero, os spins são opostos para que a gente tenha um momento angular zero. e os neutrinos são partículas de mão esquerda, então, a gente poderia ter também os spins anti-alinhados. Mas, como não se observam neutrinos de mão direita, a ideia é a seguinte, o spin dos múlons está alinhado com a direção de movimento do múl. Certo? E eles são injetados, então, no anel. Isso aqui não é um acelerador, é simplesmente um túnel evacuado onde tem um campo magnético altamente uniforme e campos elétricos que mantêm os múlons em órbita. Eles não são acelerados, eles, uma vez injetados, eles circulam por aqui algumas centenas de vezes e vão decair num elétron, num pósitron, aqui no caso, e dois neutrinos. Então, os múlons entram polarizados, ou seja, com o spin alinhado com a direção do movimento. Ao entrar no anel, eles sofrem a ação do campo magnético e aí vão executar um movimento de precessão e a frequência desse movimento de precessão é o que a gente tem que medir. E isso é feito usando o decaimento dos múlons em elétron, neutrino e antineutrino. Então, o que a gente observa é o pósitron que vem do decaimento. No sistema de repouso do múlons, os elétrons, os que têm mais energia são quando os elétrons vão numa direção e os dois neutrinos na outra direção. Nesse caso, todo o spin do múlons é carregado pelo pósitron, porque um é de mão de esquerda e o outro é de mão direita, então os spins aqui dos dois são antiparalelos, se cancelam, o spin do múlons vai todo para o elétron. E o que acontece é que, como a paridade é violada na interação fraca, esse fato vai estabelecer uma correlação forte entre a direção de decaimento do elétron e o spin do múlons. Então, no referencial do laboratório, como tem o boost, a energia do elétron vai depender fortemente do ângulo em que ele é emitido no sistema de repouso do múlons. como o spin do múlons vai precessionando à medida que ele circula no anel, a direção em que o elétron é emitido também vai precessionando com a mesma frequência. E aí, o que acontece é que, quando os elétrons estão anti-alinhados no sistema de repouso do múlons, fazendo o boost para o sistema do laboratório, eles vão ter energia pequena. Mas, se eles estão alinhados com o movimento do múlons, o boost vai fazer com que eles tenham energia alta. Então, a ideia é medir a energia dos pósitrons, isso é feito em 24 estações, onde tem calorímetros, com altíssima resolução, e estabelecendo um valor linear para a energia, o que significa dizer que, à medida que o elétron, o múlons vai precessionando, os elétrons vão precessionando de acordo, e a energia vai variando. Então, a ideia é medir a energia em função do tempo, porque isso vai dar acesso direto à frequência com que o momento magnético do múlon precessiona. Então, o que é medido é a quantidade de elétrons que chegam no detetor por unidade de tempo. E a gente, então, tem esse gráfico, aqui estão os diversos medidas do calorímetro, e o que a gente observa, então, cada pontinho desse aqui é um valor do número de elétrons que chega em função do tempo de injeção do múl. E aí, a essa distribuição, aqui a gente vê a linha vermelha, é feito um ajuste com essa expressão, que é o valor esperado da taxa de detecção de elétrons em função do tempo, e daqui é tirado o valor da frequência anômala do múl. tem alguma pergunta? Sim, o Vinícius pergunta se nesse experimento do MUM, a detecção dos pósitrons é feita pelos calorímetros, e são esses detectores, e que, e de que, e o que são esses detectores, são fótons multiplicadoras? Os calorímetros, de uma maneira geral, funcionam no seguinte princípio, a gente tem um material que faz com que a partícula irradie, no caso do calorímetro eletromagnético, vai ser para produzir pares eletropósitron ou fótons, no caso do calorímetro eletrônico, vai ser para fazer interação forte, né? Na sequência, a gente tem um cintilador, e esse cintilador, ele vai então medir a energia que vai ser proporcional ao número de partículas, vai medir a energia naquele trecho. E esse arranjo, esse sanduíche, radiador, cintilador, radiador, cintilador, radiador, cintilador, vai fazendo uma amostragem, cada cintilador ligado a uma fotomultiplicadora, vai fazendo então a medida da energia por amostragem, vai medindo em vários momentos diferentes, e esse é o princípio básico do calorímetro até a partícula ser totalmente absorvida. Se o volume dele é grande o suficiente, a partícula é toda absorvida e a gente mediu toda a energia dela, contida naquele volume. Então, esses calorímetros usados no G-2, eles têm, eles são paralelepípedos, onde o pósitron vai entrar e vai provocar então um chuveiro eletromagnético e a gente vai detetar o output, a luz de cintilação com os fototubos. O que é importante nesse caso é que o calorímetro seja finamente segmentado. Se eu quero fazer uma medida precisa, eu quando a partícula vê o calorímetro, eu não posso ter os paralelepípedos com uma área muito grande, eles têm que ter quadradinhos bem fininhos, como os pixels da máquina fotográfica. É assim que se mede a energia dos pósitron nesse experimento. E a gente vê aqui como precisa essa medida. a incerteza está na décima casa decimal. E esse valor é o valor calculado, com uma incerteza também na décima casa decimal. E eles concordam absurdamente bem, mas não totalmente. Se a gente faz a diferença, é uma diferença de 251 unidades, em 10 a 11 unidades, com uma incerteza de 59. Ou seja, é um efeito de 4,2 sigmas. Então, esse desacordo é um desacordo em 4,2 sigmas. E essa é a maior diferença encontrada no laboratório entre um resultado experimental e uma previsão do modelo padrão. Isso fica mais claro aqui nesse gráfico. Aqui é a previsão do modelo padrão e essa incerteza basicamente vem disso aqui. A parte radrônica é a que introduz a incerteza maior. Então, aqui a gente tem um desacordo que pode ser causado por alguma coisa que falta ao modelo padrão. Esse resultado foi publicado em abril desse ano e analisando apenas uma parte dos dados que foram coletados por esse experimento, que ainda tem mais dados para serem analisados e vai tomar mais dados. então a gente acredita que daqui a uns dois, três anos a gente possa saber se essa diferença de 4.2 sigma vai se tornar maior do que 5 sigma ou se ela vai regredir. Então, tem muita gente apostando que daqui vai sair o primeiro fenômeno em conflito com o modelo padrão. falar um pouquinho dos neutrinos. Os neutrinos são partículas que eu acho fascinantes. Elas têm uma probabilidade de interação muito pequena e, por isso, elas são muito difíceis de serem estudadas. Então, há alguns fatos básicos sobre os neutrinos. A gente sabe que eles são leptons, neutros, e que só existem três tipos conhecidos e que no modelo padrão todos os três neutrinos, três tipos de neutrinos têm massa zero. E eles só são detetados pela interação fraca com a matéria. Mas se eles têm essas características, partículas de massa zero sem carga elétrica, o que que diferencia um neutrino, um tipo de neutrino do outro? E como é possível a gente distinguir os neutrinos dos antineutrinos? Como a gente sabe que neutrinos e antineutrinos são, de fato, duas partículas diferentes? E uma terceira pergunta é que a gente sabe hoje, cerca de dez anos, que os neutrinos têm uma massa pequena, mas ela é diferente de zero, e isso vai ter implicações graves para o modelo padrão. Então, existem vários tipos de experimentos com neutrinos, neutrinos que são observados por telescópios ou detetores que pegam neutrinos que vêm do espaço, tem detetores e experimentos que usam feixes de neutrino e tem detetores que usam neutrinos que são produzidos nos reatores nucleares. Então, um feixe de neutrinos é produzido a partir de um feixe de prótons que produz píons e através de campos magnéticos a gente seleciona píons de uma determinada energia e de uma determinada direção que entram num túnel onde eles vão decair e como eles têm momentos muito altos neutrinos são produzidos quase que na mesma direção de voo do píon. assim a gente forma um feixe de neutrinos do muo. Esse é o feixe que é possível produzir em laboratório. Então, os neutrinos do muo produzidos dessa maneira, se eu coloco agora um detetor e espero muito tempo para que os neutrinos de vez em quando um vai interagir com o muo, essa interação vai se dar via corrente carregada em que o neutrino desaparece e surge um muo. O alvo aqui, em geral, o próton se fragmenta em outras partículas. E o que se observa é que sempre que que há uma interação é produzido um muo. Certo? Se a gente analisa neutrinos que vêm do elétron, eles vão interagir com o núcleo e vão produzir apenas elétrons. então, o decaimento em elétron e um gama, ele não é observado e isso mostra que o mesmo neutrino não pode estar associado a leptons diferentes. Os neutrinos, então, eles são diferenciados por essa única característica. Neutrinos do elétron só vão interagir produzindo elétrons. Neutrinos do muo só vão interagir produzindo muoos. Neutrinos do tau só vão interagir produzindo tauos. Como a gente sabe que neutrino e antineutrino são partículas diferentes, também é uma evidência bastante indireta. A gente sabe que o cloro tem esse exótipo e que absorvendo o neutrino do elétron ele pode se transformar num núcleo de argônio emitindo um elétron. Aqui a gente advoga a conservação do número leptônico, ou seja, o número de léptons menos um diante de léptons inicial tem que ser o mesmo final. Isso significa dizer que essa reação só é possível se eu tenho neutrinos. Agora, então, é essa interação que ocorre num nível mais microscópico. Num reator nuclear, a gente tem a principal fonte de neutrinos vem do decaimento beta do nêutron. E no decaimento beta do nêutron, a gente observa um elétron e um antineutrino. Então, nos reatores nucleares, somente antineutrinos do elétron são produzidos nessa cadeia do decaimento do nêutron. E se a gente coloca, então, uma amostra de cloro 37, exposta aos neutrinos que vêm dos reatores, se neutrino e antineutrino fossem a mesma partícula, a gente observaria, então, o surgimento do argônio 37, que nunca é observado. Então, juntando os dois fatos, a gente conclui que neutrinos e antineutrinos são partículas diferentes. Essa é a única evidência que a gente tem de que neutrinos são partículas diferentes. Bom, esse aqui é um outro exemplo da conexão cósmica, como que, para explicar as coisas que acontecem no universo, a gente usa o nosso conhecimento das interações fundamentais. Então, com base nesse conhecimento, a gente sabe descrever muito bem quais são os processos termonucleares que ocorrem no interior das estrelas. Então, no caso do Sol, a gente tem uma cadeia complexa de interações, de reações nucleares, que resultam num fluxo absurdo de neutrinos, 10 a 38 neutrinos. existe só o Sol, que é uma das 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é apenas uma das centenas de bilhões de galáxias que tem no universo visível. Bom, a reação principal, aqui é a cadeia PP, é a fusão de dois prótons num átomo de hélio, sem neutrons, e um pósitron e esse neutrino. Esse neutrino tem uma energia muito baixa e ele é muito difícil de ser detetado. Desse estado final aqui, quase 100% vai para essa segunda etapa da cadeia em que esse átomo agora se funde com mais esse núcleo se funde com mais um próton formando hélio 3. Aqui, na verdade, eu estou falando uma coisa errada, não é átomo de hélio sem, isso aqui é um deutério que, nesse processo, nessa reação, o próton se transforma num neutro, então, isso aqui é um próton mais um neutro, seguido de um pósitron de neutrino. Então, o deutério se funde com o próton formando átomo de hélio e energia, fótons, a luz que nos ilumina. 85% desse hélio vai se juntar com outro átomo de hélio formando um hélio 4 e mais dois prótons que realimentam a cadeia. 15% vem para cá, então, o hélio 3 se funde com o núcleo de hélio 4, dando um berílio e mais fótons. E quase 100% dessa cadeia aqui, dessa etapa do berílio mais fótons, quase 100% desse berílio absorve um elétron, se transforma num lítio e emite um outro neutrino. Isso aqui tem energias um pouco mais altas e uma pequena fração do berílio vai para a cadeia que a gente chama do bóron. Esse berílio se junta com o próton formando um átomo de bóron e um fóton e esse átomo de bóron então sofre decaimento beta e vai produzir então esse neutrino de energia mais alta e é esse neutrino que a gente estuda nos grandes detetores. É a cadeia do bóron. Então aqui esse diagrama mostra o fluxo calculado em função da energia do neutrino numa escala logarítmica e a gente vê então as diferentes cadeias aqui é muito mais abundante aqui é muito menos abundante no entanto a detecção desses neutrinos aqui é muito difícil aqui com energia maior a sessão de choque é maior aí é possível detetá-los. E de posse desse conhecimento sobre as reações que acontecem no interior das estrelas o fluxo de neutrinos era bem calculado quantos neutrinos a gente deveria observar aqui na Terra. E esse experimento em 1960 numa mina nos Estados Unidos mediu uma quantidade menor de neutrinos quase a metade. Então isso ficou conhecido como o problema dos neutrinos solares onde está a outra metade. Esse experimento foi repetido no Japão num detetor muito mais sofisticado que é esse super camiocante. É basicamente um tanque imenso gigantesco de água ultra pura com as paredes internas revestidas por fotomultiplicadoras. 10 mil fotomultiplicadoras aqui e aqui a gente vê duas pessoas num potinho fazendo a manutenção do detetor. Esse detetor aqui é sensível aos neutrinos produzidos pelo Sol. Ele pode medir o fluxo com muita precisão. Os neutrinos que vêm do Sol vão interagir com os elétrons atômicos no espalhamento elástico que pode ser tanto por corrente carregada quanto por corrente neutra. O importante é que o espalhamento vai produzir elétrons altamente energéticos, seja num caso ou no outro, e esses elétrons, ao passar pela água, vão provocar a emissão de radiação Terenkov. e a detecção da radiação Terenkov é o sinal então de que houve a interação e aqui é como ele aparece na realidade para cada elétron, a gente vê o anel correspondendo à emissão da radiação Terenkov. E eles confirmaram o resultado do experimento do Homestake, metade apenas do fluxo de neutrinas que é observada. Aí veio então outro experimento feito também numa mina, mas que em vez de usar água, eles usaram a água pesada, que é a água em que você substitui os átomos de hidrogênio pelo deutério, como tem o mesmo número de prótons, tem as mesmas propriedades químicas, mas não tem as mesmas propriedades físicas. Esse processo ocorre exatamente como o anterior, espalhamento produzindo elétrons por corrente carregada e vem também a dissociação do deuteron, esse neutro se transforma num próton. O deuteron, ele é, a vantagem de usar o deuteron é porque ele é um estado fracamente ligado, então uma pequena perturbação ela pode dissociar a molécula. e isso permite que também se possam detetar neutrinos de outras espécies através de uma interação envolvendo a corrente neutra. Então nesse espalhamento o neutrino é espalhado elasticamente e o impacto do espalhamento no deuteron faz com que ele se dissocie e o nêutron ele vai em algum momento decair produzindo um fóton com mais ou menos 6 mv que é suficiente para provocar ionizações e produzir um sinal. Ou seja, esse fóton vai ser o sinal da interação de um neutrino e esse neutrino pode ser qualquer um dos três. é um sinal de natureza diferente desse daqui então é possível medir os neutrinos que vêm desse espalhamento e fazer essa medida inclusiva que pega o fluxo que vem de todas as espécies diferentes. Isso daí então eles combinaram fizeram a medida combinaram o fluxo de todas as outras espécies e encontraram esses resultados. O fluxo de neutrinos 1.76 o fluxo dos demais 3.41 então se a gente soma os dois a gente obtém esse valor que está em perfeito acordo com o fluxo previsto pela teoria. só que os neutrinos do mundo não são produzidos no Sol. Isso então foi uma amostra inequívoca de que uma parte dos neutrinos ou metade dos neutrinos que vem do Sol aparece no detetor como neutrino de uma outra espécie. Ou seja, no caminho do Sol até o detetor os neutrinos eles oscilam de sabor. É uma oscilação diferente da oscilação que a gente viu ontem dos caos porque os caos oscilam para a sua antipartícula. Aqui os neutrinos oscilam para uma partícula diferente, eles transitam para outras gerações leptônicas. então essa foi a evidência de que há a oscilação de sabor nos neutrinos. Essa oscilação só pode acontecer se os neutrinos têm massa. Mas não basta que eles tenham massa, é preciso que essas massas sejam diferentes. Então existem três neutrinos com massa e as massas são diferentes. E por causa disso eles podem oscilar de um sabor a outro. Então a semelhança do que acontece com os quarks a gente tem os autostados de massa que são os estados físicos, os neutrinos se propagando no espaço e a gente tem os autostados de sabor que são os neutrinos que aparecem nos vértices da interação. E eles são conectados por essa matriz PMNS Pontecovo Mach Nakagawa e Sakata que é uma espécie de análogo à matriz CKM do setor dos quarks. Então o neutrino do elétron que vai participar do vértice em que tem o W e o pósitron ele é uma combinação linear dos três estados de massa onde o peso de cada combinação é o elemento correspondente da matriz PMNS. A gente pode inverter e escrever os autostados de sabor nessa equação aqui inverter e escrever os autostados de sabor em termos dos autostados de massa. Seria isso aqui. Então um estado de sabor ele é uma mistura de estado de massa e um estado de massa é uma mistura de estado de sabor. Então nessa interação o que a gente tem que aparece aqui é um autostado de sabor mas ele é a soma dos autostados de massa. Então é possível fazer o desenvolvimento do resultado aqui é longo mas é possível mostrar que a probabilidade de um neutrino produzido como neutrino do elétron oscilar e ser detetado como neutrino do mu depende do centro quadrado desse ângulo e esse é um ângulo que está aqui nessa matriz e do seno quadrado da diferença entre as massas quadradas. Então aqui a gente vê que se elas são iguais a gente não teria oscilação. O neutrino podia ter massa mas não ia oscilar. A oscilação acontece porque eles têm massas diferentes. E L é a distância percorrida pelo neutrino. Então isso aqui é uma função oscilatória que varia com a distância de observação. Então a linha portilhada é a probabilidade do neutrino do elétron se transformar no neutrino do mu e ela é complementar a probabilidade do neutrino sobreviver. Essa matriz PMNS então ela é assim como a matriz CKM ela tem três parâmetros livres que são os ângulos que dão a orientação dessa base em relação a essa base e uma fase complexa que permite que haja violação do CP também no setor de elétrons. E a manifestação da violação do CP seria observar uma taxa diferente de transição de oscilação de neutrinos do elétron para neutrinos do mu e de antineutrinos do elétron para antineutrinos do mu isso ainda não foi observado mas existem alguns experimentos em construção para medir essa fase e tentar observar esse processo. Então vamos falar um pouquinho sobre os experimentos que existem com neutrinos começando pelos reatores. Os neutrinos então vão interagir com elétrons atômicos através de correntes carregadas vão interagir com os núcleos também através de correntes carregadas e podem interagir através de correntes fracas perdão correntes neutras tanto com os elétrons atômicos quanto com os nucleons nesse caso aqui não há é é um espalhamento elástico não há troca de sabor né o sabor não do de transição de neutrino para lépto então nos reatores nucleares a gente tem antineutrinos que vem do decaimento beta do urânio e do plutônio com essa energia baixa da ordem de 3 mv e então como a gente detecta esses neutrinos esses antineutrinos eles são detetados pelo decaimento beta inverso ou seja o próton absorve esse antineutrino emite um elétron e se transforma num neutro então como essa energia é de 3 mv a gente não pode ter uma interação uma reação em que o neutrino o antineutrino do elétron virou um antineutrino do mu e aí o antineutrino do mu interage aqui produzindo um mu porque não tem energia para produzir um mu então quando há essa oscilação esse antineutrino que oscilou de elétron para mu vai passar sem interagir ou seja o sinal da oscilação é o desaparecimento dos antineutrinos ou seja você vai observar um fluxo menor do que você esperava então nesse caso a gente vai ter é é um pouco mais complexo porque a gente tem é é as três os três tipos de neutrino nessa expressão aqui perdão é isso aqui é no universo que só existisse dois tipos de neutrino a expressão para 3 é semelhante mas um pouquinho mais complicada mas a física básica já tá aqui é então fazendo com três é com as três gerações a gente tem é duas escalas que são dadas por essas diferenças de massa ao quadrado como a gente é detecta a massa dos neutrinos através da oscilação e a oscilação depende basicamente da diferença de massa a gente não tem como medir a massa diretamente a gente só mede as diferenças de massa então tem uma escala que é dada por essa diferença de massa entre o neutrino de estado dois e o estado um e o neutrino três e o neutrino dois e essas diferenças de escala vão dar diferentes oscilações frequências de oscilação uma mais longa da ordem de quilômetros e uma mais curta da ordem de algumas dezenas de metros e essas oscilações elas são moduladas pelo cosseno ao quarto e pelo seno ao quadrado dos ângulos de mistura então para isso como a gente tem duas escalas tão diferentes nos detetores nos experimentos que usam reatores antineutrinos que vêm de reatores a gente costuma ter um detetor próximo ao reator para medir essa oscilação e um detetor mais longínquo aqui está um exemplo o experimento da Iadei na China que foi descontinuado no ano passado aqui estão os reatores então tem um detetor próximo e sob as montanhas detetores dois detetores mais longínquos então aqui a gente vê a colaboração e um tanque de água onde os neutrinos que sob a rocha onde os neutrinos vão antineutrinos vão interagir e vão deixar sinais de radiação Cherenkov nas fotomultiplicadoras esse aqui é o detetor mais próximo existem também experimentos com neutrinos que são feitos usando agora são chamados longos baseline para medir a transição de neutrino do moon para o neutrino do elétrico então esse experimento T2K ele funciona dessa maneira numa das costas do Japão existe um acelerador o J-Park que ele produz um feixe de neutrinos do moon atravessa a terra até atingir esse detetor supercaminhocante que a gente viu alguns slides atrás e eles estão tomando dados atualmente e eles podem medir neutrinos com energia mais alta e portanto fazer essa medir essa transição com bastante precisão estou vendo aqui uma pergunta sim a pergunta é por que o experimento foi descontinuado estou falando do Diabay os experimentos eles são descontinuados quando eles atingem o limite que eles da informação que eles podem fornecer e quando existem experimentos com novos com tecnologias mais avançadas que podem realizar medidas mais precisas além disso todo experimento tem um custo e esse custo em geral é muito elevado então você obtém financiamento para fazer o seu experimento funcionar durante um determinado tempo no LHC por exemplo toda vez que a tomada de dados é definida por um determinado período aí o experimento precisa ser atualizado inclusão de novas tecnologias substituir equipamentos que são danificados pela radiação mudanças na estrutura do trigger e tudo isso tem um custo que é elevado e um novo período de tomada de dados também custa muito então para que o experimento possa continuar ele tem que ele tem que demonstrar perante um comitê de que ele pode obter coisas novas além do que ele já hábiti por essa razão que os experimentos eles enfim alguns funcionam durante um determinado tempo e aí depois fecham as portas as pessoas se movem para outro experimento em geral com a mesma física mas mais avançado então muita gente que trabalhava no Daiabey agora está trabalhando em outros experimentos como esse T2K ou DUNID que está em construção nos Estados Unidos aqui é um outro tipo de experimento esse está voltado para neutrinos de energia alta que é o Ice Cube que é montado na Antártida esse detetor ele tem as fotomultiplicadoras elas estão voltadas para o fundo da camada de gelo então eles são instalados até o finalzinho aqui da camada de gelo e o que acontece é que os raios cósmicos eles produzem os muons os muons decaem produzindo neutrinos do muon e esses neutrinos do muon então eles vão interagir produzindo muons e os muons eles vão ser detetados através da radiação Tcherenkov que eles produzem então esse detetor ele é é usado para neutrinos que vem também do é diretamente dos raios cósmicos né sem interagir sem ser produtos terciários da interação de um raio cósmico produz um pion que produz um muon que decai e produz um neutrino então neutrinos que vem direto do espaço sideral atravessam a Terra e são detetados também esse também é um detetor que está atualmente tomada de dados então em resumo um resumo sobre os neutrinos a gente sabe que eles são partículas que tem massa não sabemos ainda qual é o mecanismo que dá origem a massa dos neutrinos mas sabemos que as massas são muito pequenas e que tem duas escalas de diferenças a diferença entre o neutrino 2 e 1 que é muito pequena e a diferença entre o neutrino 3 e o neutrino 2 que é muito grande relativamente né mas a gente não sabe qual é a ordem se porque a gente aqui mede apenas o módulo da diferença então isso significa dizer que o neutrino 3 pode ser o mais pesado ou o mais leve tá a gente só sabe que essa diferença aqui tem esse valor 2.3 milha elétron voltos ao quadrado e que essa diferença aqui é maior essa diferença aqui é menor além disso os elementos da matriz PMNS 3 dos 4 já foram determinados com precisão bastante razoável mas a fase ainda não foi medida e esse é um dos principais objetivos né dos experimentos de neutrinos em andamento ou planejados para um futuro próximo os módulos dos elementos de matriz da matriz PMNS estão aqui então isso diz a intensidade do acoplamento do neutrino nobre elétrico com cada um dos altos estados de massa bom então o último tópico da aula tem perguntas aqui né o Ricardo perguntou se o Ice Cube só pega neutrinos direto do espaço e os outros não teriam energia para atravessar a terra não ele pega neutrinos que são produzidos na atmosfera ou mesmo já dentro da terra que vem dos mundos prótons produzem pions que decaem em muons que decaem em elétrons e neutrino do muon tá e o neutrino do muon produzido nos chuveiros atmosféricos são detetados no Ice Cube então ele detecta tanto neutrinos atmosféricos quanto neutrinos cósmicos tá bom agora o lado escuro do universo isso aqui nós vimos na aula passada esse diagrama né só lembrando as observações astronômicas feitas nos últimos 30 anos pelos satélites mudaram completamente a percepção né a informação que a gente tem sobre o cosmos e a colimologia deixou de ser uma ciência especulativa para ser uma ciência experimental observacional então sabemos que o universo tá em expansão que ele evoluiu de um estado primordial extremamente quente que a gente não sabe exatamente como era né mas que sim era um plágeno que tinha fótons e partículas carregadas podemos estimar com bastante precisão a idade né do universo que a gente observa e que o mapa de temperatura que reflete a distribuição de energia dos fótons no universo primordial no momento em que eles puderam se propagar livremente se libertando das interações contínuas com as partículas carregadas e a gente sabe que esse espectro aqui ele corresponde ao corpo negro de temperatura 2.7 aproximadamente 2.73 Kelvin a gente vê que isso daqui é medido com muita precisão e que é uma variação de um grau de uma parte em 10 mil então é muito 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 homogêneo mas essas pequenas flutuações trazem muita informação bom então como é que a gente ficou sabendo da matéria escura né já no século 19 se tinha a ideia de que no universo podia haver muitos corpos que fossem que não irradiassem estrelas mortas ou que tivesse um brilho muito fraquinho para que não fosse observado então esses objetos eles seriam invisíveis a luz né a gente não a gente não conseguiria vê-los no entanto seria possível observar o efeito gravitacional que esses objetos produziriam e usando essa estratégia esse físico Leverrier francês ele com base nas equações de Newton da gravitação que para nosso sistema solar aqui funciona perfeitamente os satélites os voos espaciais todos eles são as trajetórias tudo é calculado com a mecânica newtoniana ele analisou a órbita do planeta Netuno do planeta Urano e encontrou anomalias né que só poderiam ser explicadas se houvesse um outro planeta e ele conseguiu determinar com precisão a órbita desse outro planeta mandou uma carta para um astrônomo alemão John Gay que quando recebeu a carta ficou empolgado e horas depois na mesma noite ele encontrou o planeta Netuno no lugar previsto por Leverrier então essa ideia de que objetos celestes não luminosos podem ser observados pelos seus efeitos gravitacionais é antiga mas foi só em 1933 que os primeiros indícios da matéria escura surgiram e surgiram porque esse astrônomo ele era suíço mas trabalhou nos Estados Unidos ele encontrou irregularidades na velocidade com que as galáxias se deslocam nesse aglomerado coma que é um superaglomerado de galáxias e então ele analisando a velocidade de cada galáxia ele viu que ela tinha alguma anomalia ali mas a evidência definitiva apareceu nos anos 70 graças a essa astrônoma americana que fez análise das chamadas curvas de velocidade essas curvas de velocidade são curvas em que a gente plota a velocidade em que a galáxia se desloca em função da distância ao centro da galáxia e pela mecânica newtoniana a gente espera um comportamento dessa forma ou seja à medida que a gente se afasta do centro do galáxio a velocidade vai diminuindo porque se não fosse a galáxia ia se desfazer mas o que se observou foi o contrário que a velocidade ela vai crescendo e aqui foram combinadas duas medidas diferentes a medida observando a luz das estrelas e aqui a emissão basicamente por gás hidrogênio e a conclusão é que esse efeito só poderia ser causado se a galáxia fosse cercada de um halo composto por matéria invisível a luz hoje em dia a gente tem outras evidências sobre a matéria escura e aqui eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês um site que tem aqui uma simulação então aqui tem vamos supor fazer assim vocês não estão vendo né peraí pronto então aqui a gente tem um simulador de como teria sido a evolução do universo partindo de um modelo para o universo primordial então se o universo fosse constituído apenas de matéria né ele teria esse aspecto e aqui é o mapa da radiação de fundo que ele produziria comparado com o que a gente observa nada a ver além disso ele produziria um universo que seria muito novo então a gente vai e pode acrescentar a matéria escura melhor um pouquinho mas não muito e aí a gente só consegue uma representação razoável se a gente tem uma coisa mais ou menos assim então a análise da radiação de fundo é também uma demonstração de que a gente existe a matéria escura e a gente pode também determinar a proporção de matéria escura em relação a matéria luminosa então quando a gente fala universo visível a gente se refere a um universo que a gente pode observar usando a radiação e a gente sabe quase nada sobre a matéria escura a natureza dela é um mistério é um dos grandes enigmas que a gente tem na física hoje e o que a gente pode fazer é cercando pelas beiradas eliminando os possíveis candidatos os neutrinos seriam os candidatos naturais porque eles são partículas que tem massa são extremamente abundantes e não interagem com os fótons então eles não seriam observáveis pela radiação acontece que como a massa deles é muito pequena eles têm uma velocidade muito próxima dando a luz então eles formariam uma espécie de matéria escura quente a temperatura está relacionada à velocidade média a temperatura do gás e a velocidade média das partículas do gás pensando no fóton como no universo como um gás de neutrinos então isso seria um gás quente então isso elimina a possibilidade de serem neutrinos porque para que a formação das galáxias ocorresse a matéria escura tinha que ser fria daí a expressão lambda cdm de cold dark matter matéria escura fria e tem uma lista extensa de candidatos partículas supersimétricas axons partículas que interagem massivas que interagem fracamente etc o que a gente sabe com bastante precisão é que a proporção de matéria escura e luminosa é 5 para 1 ou seja apenas 25% da matéria do universo é luminosa e em 98 se descobriu que o universo está numa expansão acelerada e atribui-se a isso a uma componente sobre a qual a gente não sabe nada que é denominada de energia escura nessas observações astronômicas a principal dificuldade é como medir a distância dos objetos celestes e a forma mais precisa de fazer isso existem várias técnicas dependendo da distância em que está o objeto mas as medidas mais precisas elas usam essa técnica da vela padrão a ideia é simples a gente pega um objeto cuja luminosidade intrínseca a gente conhece e mede a luminosidade a uma distância um metro se a gente afasta a fonte a luminosidade vai diminuindo e a luz que a gente detecta cai com o inverso do quadrado da distância então aqui ela vai ter uma luminosidade vai ser apenas um quarto dessa luminosidade intrínseca então se eu conheço a luminosidade padrão a luminosidade intrínseca meço a luminosidade aparente posso calcular a distância essa é a ideia uma astrônoma americana ela fez uma descoberta notável no final do século XIX começo do século XX ela foi contratada era quase um trabalho escravo porque ela não tinha salário para fazer um 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 estudo que era extremamente tedioso catalogar catalogar fotografias de um observatório na Universidade de Harvard e ela descobriu que alguns tipos de estrela elas têm um brilho que varia com o tempo mas varia de uma forma absolutamente uniforme são estrelas chamadas cefeidas que são estrelas pulsantes são gigantes amarelas que pulsam e esse movimento é um movimento regular que produz uma alteração do brilho que é muito bem comportada então medindo o tempo o período de oscilação é possível determinar a magnitude o brilho intrínseco da estrela ela fez uma calibração pegando cefeidas próximas cuja distância era conhecida então ela calibrou o método e foi usado pelo Hubble para determinar como a distância das galáxias como elas se afastam essas medidas elas são de velocidade elas são feitas usando a espectroscopia o que a gente observa é que quando o universo se expande os fótons eles vão perdendo energia por um efeito chamado desvio para o vermelho imagina uma faixa elástica dessas que a gente usa em academia e nela você desenha uma onda se você estica a faixa o que acontece o comprimento de onda se torna maior então é mais ou menos isso que acontece os fótons atravessarem o espaço eles vão sofrendo esse esse efeito e aqui na terra a gente vai ver as linhas espectrais da luz de uma galáxia por exemplo deslocadas em relação ao vermelho por conta desse efeito comparado com as linhas que a gente observa no laboratório então a medida do head shift é a medida o quão elas estão deslocadas é a medida de quão rápido está se movendo o objeto em relação a gente muito bem então como foi a descoberta de 98 existe um outro tipo de vela padrão que são as supernovas o que que acontece com uma estrela quando com a evolução de uma estrela qual é o destino final de uma estrela isso depende da massa da estrela do tamanho dela se é uma estrela muito grande muito pesada muitas vezes maior do que o sol o destino final dela vai ser um buraco negro durante o tempo em que ela está acesa as reações termonucleares emitem energia que faz uma pressão para fora a gravidade faz uma pressão para dentro isso então fica no equilíbrio esses dois esses dois processos no equilíbrio até o momento em que a combustível da estrela começa a se esgotar a gravidade então se torna predominante se a estrela é muito massiva a gravidade colapsa a estrela e ela se torna um buraco negro se a estrela tem no máximo 1,4 vezes a massa do sol vai chegar a um ponto da compressão em que o princípio de exclusão de Pauli começa a atuar porque os elétrons ficam muito próximos entre si então tem um efeito quântico que impede a estrela de se condensar mais então ela fica de um tamanho muito pequeno o tamanho da Terra mais ou menos extremamente densa e com um brilho residual que pode durar ainda bilhões de anos então essa supernova ela tem uma massa bem determinada a supernova tipo 1A ela é o resultado de uma explosão de um sistema binário que é uma estrela branca com uma outra maior então aqui a gente tem uma simulação de como é o processo da supernova tipo 1A a estrela anã branca vai absorvendo matéria da gigante vermelha e aí esse efeito quântico que mantém a estrela anã branca em equilíbrio se rompe e ela explode formando uma supernova o que tem de especial nisso é que como a gente conhece a dinâmica da anã branca a gente sabe o brilho intrínseco que ela tem é uma supernova ela vai isso aqui foi foi observada em 1987 a supernova ela tem um brilho que é bem conhecido e ele é muito intenso rivaliza com o brilho da própria galáxia e ele dura algumas semanas ou mesmo alguns meses desaparece então se a gente mede o brilho aparente conhecendo o brilho intrínseco a gente sabe a distância e como elas são muito brilhosas muito brilhantes é possível observar supernovas muito distantes isso então permite que a gente tenha uma vela padrão para medir coisas que estão muito longe e o que se viu em 98 foi exatamente isso o Hubble usando as cefeidas observou o movimento de afastamento das galáxias próximas e chegou à conclusão de que a velocidade de afastamento é proporcional à distância essa observação mostrou que para as galáxias mais distantes a gente tem um desvio da lei de Hubble se esse diviso fosse para baixo a velocidade de afastamento estaria sofrendo uma desaceleração o que significa dizer que num determinado momento o universo iria começar a se colapsar mas o que se viu foi o contrário que o universo está numa expansão acelerada e a razão dessa expansão acelerada é a energias atribuída a essa energia escura sobre a qual a gente não sabe quase nada uma possibilidade é a constante cosmológica que foi introduzida pelo Einstein para salvar Einstein queria que o universo dele fosse estático que seria como uma densidade de energia do vácuo então à medida que o universo expande você tem mais espaço a energia vai a densidade de energia do vácuo vai aumentando tem mais energia no vácuo estou vendo aqui uma pergunta isso é exatamente isso que eu estou falando então para a energia escura uma das hipóteses é essa de que ela seja nada mais nada menos do que a energia então tudo que a gente aprendeu sobre a estrutura da matéria nos últimos 110 anos tudo que a gente viu no nosso curso até metade da aula de hoje corresponde a somente 4,6% do que existe no universo 95% do universo é feito de coisas que a gente não conhece que a gente não entende no século passado século aliás final do século 19 o o o Planck era um aluno e ainda ele foi para a universidade de munique e o professor orientador dele falou olha vai fazer outra coisa na física não tem mais nada para ser descoberto a gente enfim mecânica clássica o eletromagnetismo dão conta de tudo a única coisa que falta resta na física são alguns buracos para serem preenchidos ele felizmente não seguiu o conselho do orientador dele e acabou abrindo as portas para o mundo quântico então nos anos 60 até o começo dos anos 70 a gente podia ter essa impressão de que a estrutura atômica da matéria é o elemento fundamental para onde a gente olha no universo a gente vê os mesmos elementos químicos que a gente vê aqui na terra então é isso mas hoje a gente sabe que tem muito mais coisa isso vale para a ciência como um todo a gente nunca vai ter razão para achar que descobrimos tudo que tem para ser descoberto bom é isso que eu tinha para falar para vocês se vocês quiserem fazer pergunta ainda podemos tem uma pergunta também que é qual o futuro para o LHC se o senhor acredita na construção do Very Large Hadron Collider isso vai depender muito do que a gente descobrir nos próximos anos é um investimento altíssimo e que só se justifica se a gente tiver uma motivação científica muito forte então por exemplo se a gente não acha nada de novo nos próximos anos no LHC isso pode significar o seguinte que tomando o RICS o top a escala de centenas de GEV a escala de uma nova física seria muito além daquilo que a gente pode produzir com aceleradores e nesse caso a gente teria como que um deserto nada entre o RICS e as novas partículas e os aceleradores então não seriam o meio para a gente estudar essa física então não se justificaria gastar dezenas e dezenas de bilhões de dinheiros para fazer um equipamento que provavelmente não vai ver nada agora se a gente encontra partículas novas ou indícios fortes de partículas novas de interações novas aí então essa proposta ganha impulso porque o LHC ele foi construído para observar o RICS e a gente tinha muita indicação de que o RICS existia ele não foi construído só para detetar o RICS mas também para procurar por física nova então havia uma motivação bastante forte para construir o LHC para construir o Super Collider a gente também vai precisar de uma motivação forte mais nenhuma pergunta bom então eu queria agradecer muito a participação de vocês espero que vocês tenham aproveitado o curso tenham aprendido alguma coisa né mas que sobretudo tenham saído dessas aulas com uma visão mais ou menos global do que é a pesquisa hoje em física de altas energias quais são os grandes problemas como se faz pesquisa nessa área o que a gente faz aqui no Brasil e a quantidade de coisas que enfim estão aí para serem descobertas né e que é um campo aberto com amplas oportunidades para jovens talentosos como vocês tá então muito obrigado e hoje à tarde tem o encerramento da escola espero que vocês também tenham aproveitado bastante os outros cursos então até uma próxima vez que eu espero que seja presencial porque tem muito mais graça ok então é é isso se vê no encerramento mais tarde um abraço a todos e a todos valeu obrigado Alberto se vê aí tchau tchau Obrigado. 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 Obrigado.